Olá pessoal, sou o Diego Dias do canal Rota de Full. No vídeo de hoje, no podcast de hoje, eu convidei o Micael Mota para contar a sua história. O Micael, ele tem uma história incrível que eu acho que pode servir de motivação para pessoas que estão começando na carreira ou pessoas que querem mudar de carreira. Apesar da idade dele, o Micael começou a trabalhar muito cedo, passou por curso técnico, é estudante de faculdade. E aí, um dos motivos que me fez convidá-lo foi para quem está planejando estudar, quem quer mudar de área e começar uma graduação, um curso técnico, entender as nuances. Obviamente, aqui no meu canal, nós falamos de tecnologia, falamos de rede de computadores, falamos de TI, mas eu acredito que você possa levar o aprendizado que nós vamos ter nesse vídeo aqui para a sua área. Micael, muito obrigado por aceitar o convite, foi um prazer, estou muito feliz. E se apresenta aí para a galera, para falar o que você faz, enfim, vamos desenrolando aqui. Fala aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Micael Mota. Como o Diego falou, eu comecei a trabalhar muito cedo na área de fast food, sempre trabalhei durante muito tempo da minha vida nessa área, desde 16 anos. E nessa área eu acabei me desenvolvendo bastante, acabei pegando alguns cargos lá de liderança como gerente, cheguei a gerenciar algumas lojas. E nesse período eu comecei a entender um pouco sobre redes, até com o Diego, né? Ele foi me passando algumas coisas e eu fui entendendo um pouco e depois eu me interessei bastante na área, né? E comecei a fazer um curso técnico, né? E daí foi desenvolvendo, né? O curso técnico, me interessei mais um pouco, aí fiz o curso e depois eu fiz a faculdade. Estou cursando a faculdade, né? Então, assim, foi uma área que eu estou gostando bastante de estudar, gosto bastante de estudar, né? Estou aprendendo. Hoje eu não trabalho na área, mas estudo, né? Sim, é uma coisa que é bacana na história do Mikael. Eu conheço o Mikael muito de perto, né? O Mikael é meu cunhado. Então, eu tenho acompanhado a história dele muito próxima. Mikael, ele foi pai cedo, né? Quantos anos do Mikael que você tinha? Quando o Mikael nasceu, eu tinha 15. Eu nem nasci, mas ele estava virando para 16. O Mikael começou a corrida, né? Todos nós já em desvantagem, né? Porque já começou tendo que arcar com vários custos que ele não esperava, né, Mikael? Exato. E apesar dele estar citando do fast food, né? A migração dele, de trabalhar numa rede de fast food para trabalhar com tecnologia, né? Nós sabemos que todas as profissões têm o seu valor, né? Exato. E, mas também teremos que algumas profissões, elas podem servir como porta de entrada, né? Ou recomeço, ou talvez para quem quer ficar tranquilo ali, né? Gosta daquela rotina que se adequa à sua rotina diária. Mas, no caso do Mikael aqui, como eu sempre trabalhei com redes, né? Sempre gostei de escrever, sempre trabalhei próximo de alguns fabricantes. O Mikael, próximo de mim, ligou um sinal de alerta ali, né, Mikael? Exatamente, exatamente. Poxa, eu acho que redes pode ser uma área legal para se trabalhar. O que eu queria que você falasse, Mikael? Que eu acho que é um dos pontos importantes aqui para a gente conversar. Quando você decidiu entrar no curso técnico, né? Como foi essa jornada? No caso, na época, você trabalhava, tinha que ter suas contas. E como foi a questão do estágio? Exato. Então, eu, quando eu decidi trabalhar, né? Isso que acontece. Eu comecei a perceber que na área de fast food, né? Na área comercial em si, de comércio e tudo mais, né? A gente trabalha muito. Então, é domingo a domingo, você tem uma folga na semana, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Então, essa parte braçal, para mim, era muito boa. Eu sempre gostei, porque lá realmente é dessa forma, né? Você trabalha, você tem que estar ali presente todos os dias, fazendo as coisas, né? Então, essa área eu gostava muito de trabalhar. Só que eu comecei a perceber que isso ocupava muita parte do meu tempo, né? Então, quando você começa a enxergar aquilo dali, por mais que eu era novo, né? É, exatamente. Então, tipo assim, eu perdia muitas coisas, né? Eu perdia coisas com o meu filho, com a minha família, né? Então, assim, isso acabava atrapalhando muito. Então, foi quando eu comecei a perceber, né? Quando eu te conheci, até... Um pouco depois que você já estava casado com a minha irmã, Não, mas foi o que eu comecei a perceber que eu poderia não só trabalhar no braçal, Mas trabalhar com a mente, né? De fato, assim, né? De poder estudar, de poder trabalhar de outras maneiras. Tinha outras maneiras. Isso, para mim, era um bloqueio ainda, para mim. Porque eu gostava muito daquela área, né? Da área de fast food, por mais incrível que pareça. Tem talento, né? É, exatamente. Então, tipo assim, foi algo que eu fui, aprendi a trabalhar ali, né? E eu gostava muito do que eu estava fazendo, né? O que me pegou, realmente, era a situação do tempo. Porque eu gostava de trabalhar ali. Então, aquilo dali foi me incomodando durante o tempo. E eu decidi fazer essa mudança, né? Então, eu comecei... Eu entendi um pouquinho da parte... Mais da parte de manutenção de computador, né? Isso porque eu tinha um PC game. Comecei ali, mexendo em peças, placas de vídeo, processador. E eu comecei a entender um pouco mais, né? E mais profundo disso, né? Então, foi nessa mudança aí de mentalidade mesmo, né? A mudança de entender... Eu também tinha talento para essa área de TI. Exatamente. Então, eu comecei a perceber ali que eu poderia dar certo na área de redes, né? Aí foi quando eu fiz o curso. Assim, no começo, até cheguei a fazer... Logo assim que eu fiz 18 anos, eu comecei... Eu fiz uma faculdade... Comecei uma faculdade de análise de sistema. Mas eu não complementei... Não completei ela... Tranquei ela... Porque a parte do trabalho... Eu ainda trabalhava na área de fast food. Então, eu não trabalhava muito. Eu não comecei. E logo depois, eu fui para a área de redes, né? Então, eu comecei a fazer o curso técnico no Senac. Foi um curso que me deu muita experiência, né? Porque lá, a gente fazia a parte, assim, tipo... Fazia ali no manual mesmo. Pegava o switch, o roteador. A gente fazia todas as configurações. É algo... Era bem prático, né? Era uma aula bem prática. Todos os dias ali. Então, a gente usava bem a prática, né? A gente prendia tudo na prática. Isso facilitava muito, né? Até porque, para quem não conhecia a área... Na prática, é a melhor forma, né? Assim, a gente tinha um pouquinho do conceito. Mas a prática era muito forte. Então, assim, foi um curso que me fez... Realmente entender o que era a área de redes, né? Entender onde eu poderia ir. Então, eu tive parte de servidor. Rout suites. A gente tinha servidor Windows. A gente tinha o... Linux, né? Linux também, né? Então, a gente pegava tudo aquilo ali. Então, a gente conseguia entender para onde ir. A gente estudou um pouquinho da parte de segurança também. Então, assim, foi muito bom para mim. Aprender ali no curso técnico, né? Isso fez toda a diferença. Na escolha, deu... Deu continuar estudando, né? Aquela prática que foi toda ensinada para a gente. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Você conseguiu, na época, arrumar estágio ou não? É, não. Então, sobre o estágio, na época, não. Eu não conseguia arrumar estágio. Na época que eu estava fazendo o curso, eu ainda continuava na área de fast food. Eu terminei... Quando eu terminei o curso, eu ainda estava na área, mas eu não conseguia estágio, nem trabalho, assim, né? Na área. Eu não consegui. Mas o que eu fiz bastante, né? Foi a parte... Eu era voluntário. Eu sou voluntário na igreja, né? E me ajudou muito também. Botar em prática, realmente, porque eu estava praticando no curso, né? Então, no cenário real, né? Eu conseguia colocar em prática isso dentro da igreja, né? A gente fez toda a estrutura lá. Eu fui assolhado na nossa igreja. Lá tem uma pessoa muito boa de rede também, né? Então, ele ia me auxiliando, eu ia mexendo, né? Isso me ajudou também muito, muito, essa parte. Me ajudou muito. É, eu, quando era técnico júnior, né? Já estava fazendo faculdade. Eu estudava... Tinha acabado de terminar o CCNA. Estava começando a estudar o CCNP, que é uma outra área de certificação de rede da Cisco, né? E aí, eu aprendi um monte de coisa e a rede que eu trabalhava era bem simples. E eu pegava tudo aquilo que eu não conseguia, né? Eu não tinha um emprego que eu podia executar as coisas ali, né? Sim. Quer dizer, eu não tinha uma estrutura pronta para eu ver como funciona. Então, eu aprendi a funcionalidade e eu aplicava, né? Tentava facilitar o meu trabalho aplicando as funcionalidades. E foi ali que eu ganhei a experiência. Uma coisa que é bacana para quem não sabe do Mikael, o Mikael mora numa cidade, né? Na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que ela não é um polo tecnológico, né? Eu acredito que toda a parte aqui das pessoas que consomem o nosso canal não moram em grandes centros, né? E talvez seja escasso as possibilidades de você entrar na área, né? São poucas empresas ali que você consegue, né? E o Mikael acabou adquirindo experiência com trabalho voluntário, no caso dele, na igreja, né? E a gente tem aqui próximo da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade rica, né? Mas também não tem tantas empresas, tantas vagas, né? Eu acredito que talvez você não tenha conseguido. Naquela curta janela que você teve entre o curso técnico, né? Foi um ano, Mikael? Um ano e meio? Foi um ano e meio, um ano e meio. Isso mesmo, um ano e seis meses. Não te contratam para estágio com seis meses, né? E depois você tem ali uns quatro a seis meses para arrumar estágio, né? É, exatamente. E depois aqui... E fica até um pouco difícil, até assim, né? Como eu já tinha uma responsabilidade bem grande, porque eu já tinha filho, né? Era muito difícil, porque, querendo ou não, eu conseguia trabalhar, trabalhando na área de fast food, como eu sempre fui gerente, né? Sempre fui não, mas eu fui me tornando gerente lá. E nessa época, eu já era gerente, eu ganhava um salário legal, assim, que estava para me sustentar, sustentar o meu filho, né? E você sair dali para o estágio, era drástico, assim, a diferença, né? Era difícil. Até eu lembro que algumas pessoas no meu trabalho lá conseguiu, mas eles pagavam bem pouco, né? Essa era bem difícil, assim, você conseguir entrar no mercado tendo muita responsabilidade, né? Mas o curso era bom, muito bom por conta da prática, né? Mas eu tive essa dificuldade para conseguir estágio, até trabalho na área, por conta disso, né? Porque era difícil ter... largar assim. Eu lembro que a galera lá... lembro que a galera lá trabalhava dando suporte, né? E o pessoal ia... saía muito da cidade, assim, ia para o Rio, a galera ia... Eu lembro que o pessoal chegava lá de ônibus, e tudo, tipo assim, chegava a sair do trabalho. Dar suporte na loja que você trabalha. É. Então, assim, era bem... o pessoal era bem corrido lá, e eles falavam que, assim, o lado bom disso era que eles aprenderam muito, né? Eles aprenderam muito, né? Tipo assim, foram aprendendo com essa prática de... eles falavam muito comigo isso. Eles falavam assim, cara, eu ia em uma... para dar suporte em uma empresa, né? E... cada uma era um problema diferente, e foram aprendendo isso, né? Esses problemas que são... que é bom... faz a gente aprender mais, né? Isso é muito legal. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, Micael... eu acho muito legal essa questão do trabalho voluntário, né? Eu acredito que quando a gente... a gente se doa para alguma coisa, a gente compartilha coisas na nossa vida, né? Com outras pessoas, eu acredito que a gente sempre sai ganhando, né? É uma coisa inexplicável, assim. Eu... Eu gosto muito de compartilhar... coisas que eu aprendo na internet. Desde que eu comecei a trabalhar... Desde que eu me conheço por gente, eu compartilho coisas na internet. Quando... tinha uns 17, 18 anos, eu gostava muito de música, né? Dá para ver aqui nos instrumentos. E eu tinha uma página de... de partituras. Então, eu pegava várias partituras que eu achava, que eu tinha, escaneava, colocava. Depois eu não tive mais dinheiro para manter essa página, e eu... Né? Deixou de existir, mas é um negócio que eu gostava muito. E aí, depois eu comecei a escrever textos técnicos, e isso sempre voltou para mim, né? Indiretamente, né? Então, talvez seja um caminho também para quem está querendo pegar experiência, está estudando, né? Procurar um... Se houver uma igreja local que você faça parte de comunidade, auxilie lá, alguma ONG, né? Alguma... Algum asilo, orfanato. Sempre tem alguém precisando de alguma coisa de rede, né? Ou para a família mesmo, né? Sim. Subir uma redezinha com uns access points, roteadores ali. Legal, Mikael. Agora, assim... Mas aí, não rolou o lance do estágio, você continuou na área de fast food, e como é que você decidiu fazer a faculdade, né? E aí, até o ponto que você chegou hoje, assim? Sim. É, então, foi... Cara, a faculdade foi bem louca, né? Por mais que eu estudei na área... Logo assim que eu fiz... Terminei o curso, né? Eu fui para a empresa que eu estou hoje, né? Que é a Bebral. Logo assim que eu terminei... Uns meses depois, eu fui para a empresa que eu estou hoje. E foi... Quando eu entrei na Bebral, né? Eu tentei bastante... Bastante, assim, sair da área de TI, né? Na área de rede. Porque eu comecei a entender... Eu comecei a... Assim, ter uma pouca dificuldade, né? Eu larguei... Terminei o curso. E fiquei sem trabalhar, né? Na área. Não consegui... Não consegui trabalho na área, né? E isso foi acabando me desanimando, né? Porque você acaba... Não praticando aquilo, né? Que você aprendeu. Frustrado, né? É, fica ficando essa frustração, assim, de querer. E você trabalhando com outras coisas, né? Eu entrei lá na área de produção. Então, eu trabalhava de madrugada. Então, isso acabou minando aquela vontade de continuar na área de redes, né? Então, aquilo acabou me desanimando. Então, eu fiquei bastante tempo. Depois que eu terminei o curso. Eu terminei o curso, se eu não me engano, em 2016, né? Então, eu só fui voltar... Não estudar, assim... Eu continuei estudando algumas coisas, né? Tentei até estudar para o CCNA. Fiquei um tempo estudando. Só que aí eu não tenho inglês. Acabou... Complicava bastante, porque a prova é só inglês, né? Então, eu precisava dar uma... Melhorar meu inglês, né? Para poder estar confiante na prova. Mas eu continuei estudando um pouco para o CCNA, né? E eu só fui... Dar início à minha faculdade ano passado, né? Começo do ano passado. Eu dei entrada para começar a faculdade, né? E eu comecei porque... É algo muito louco, né? Assim, gente... Eu sou cristão, então... Eu entendo que algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, porque Deus permite, né? E a faculdade, né? Foi um tempo que eu estava decidindo fazer, né? Tipo assim, alguma coisa de novo, né? E eu queria identificar ali o que eu poderia ser melhor, né? Porque como eu já estava meio desanimado em redes, eu fiquei meio assim. E eu coloquei isso diante de Deus, assim... Eu tive algumas respostas, né? E eu entendi que era para continuar em redes, né? Então, assim... A partir dali, eu fui. Ano passado, eu comecei em redes, mesmo estudando com a faculdade. Eu faço à distância, né? Porque... Até porque a gente foi logo no começo da pandemia, né? Então, era melhor, né? A presencial estava à distância, né? Então, eu mantive... Fiz a distância, continuo, termino esse ano a faculdade, né? E isso me fez evoluir muito como pessoa, né? Dentro do meu trabalho, isso ficou bem visto, né? Assim, como eu falei, eu comecei na produção e hoje eu estou na área de digitalização da empresa, né? Então, toda a parte de pedido da empresa é o que eu faço e me fez... Eu estudar a parte de rede me fez estar no cargo que eu estou hoje aqui, né? Isso me ajudou muito. O curso técnico. É, o curso e até a faculdade mesmo, né? Porque logo assim que eu entrei nessa área, eu comecei a receber essa parte de digitalização da empresa, né? Então, logo assim que eu entrei, começou a fazer as coisas acontecerem, né? Então, isso me ajudou muito dentro da empresa. Fez toda a diferença, assim. Tá, não formado, mas sim cursando uma faculdade, né? Então, hoje eu continuo estudando, né? Bastante a parte de redes. Pretendo estar na área de alguma forma, né? Ou, não sei se técnico ou a parte mais de gestão. Tento puxar um pouco na parte de gestão, tento puxar um pouco na parte de gestão, na área de redes, né? Pra dar continuidade aí. Legal. Mas, por exemplo, me conta uma coisa, né? Como é que foi... Você estava na produção, né? Vou dar um passo atrás. Sim, sim. Você estava na produção. E aí, como é que você conseguiu sair da produção? Pra ir pra essa parte, né? Essa parte de transformação digital da empresa que você trabalha? Ah, foi uma... Foi bem louco, assim, né? Como tu falei, eu comecei na produção, então eu trabalhava de madrugada. A empresa teve uma... É, era bem pesado. Trabalhava lá segunda a sexta de madrugada. Era das 11 da noite até as 7 da manhã, né? Então, era diretão, não era nem escala, né? Então, era bem pesado. E a empresa abriu uma vaga interna pra área de vendas, vendas internas, né? Com site sales. Então, eu fui, participei do processo e passei. Só que era uma vaga temporária, né? Só tinha... Era três meses. E a gente conseguiu sair muito bem vendendo, né? A equipe que foi formada ali eram oito pessoas, se eu não me engano. Dessas oito pessoas ficaram cinco. Então, assim, a gente conseguiu sair bem, vendeu bastante. E a empresa decidiu manter, né? Aí, nessa, eu saí da produção e fui pra área de vendas. Essas vendas internas, né? Só que acabou que a gente... Existe alguns portais, né? Que eu trabalho na Bebral, né? Uma indústria farmacêutica. E existe alguns portais que os hospitais usam pra cotações e tudo mais, né? Então, a gente acabou migrando pra essa área ali. Foi um processo não... Legal. Né? Não era um processo que imaginavam isso. Acabou se tornando, né? Então, a gente entendeu isso. A empresa entendeu. A gente começou a trabalhar dessa maneira. A gente aproveitaram por causa da base que você teve nesses últimos anos. É, porque o que aconteceu, né? Nessa parte de portais, né? A gente existe uma plataforma ali e a gente precisava de pessoas que entendessem um pouco de tecnologia, né? Eu não trabalho com a parte de TI, de fato, né? O rede e tudo mais. Eu não trabalho, mas eu precisava entender um pouco, né? Então, a parte que eu tava estudando, né? A parte... O curso técnico me deu essa vantagem pra conseguir entender ali. E aí acabaram me escolhendo pra tal... Não, cara, você vai ficar nessa parte aqui que você consegue entender. Então, eu tô interagindo ali entre o time comercial e o time de TI, né? Eu fico naquele meio termo ali tentando ajudar os dois lados ali, né? Então, isso me ajudou muito. A parte... O curso técnico e a faculdade me ajudou a entrar ali, né? Estar onde estou hoje, né? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A verdade é essa. Eu acho que a gente tem que saber... Quando alguém... Às vezes, alguém pede um... Deixa eu ver uma hora de diálogo aqui. Beleza. Às vezes, quando alguém pede um conselho pra mim... Sobre... Ah, cara, quero trabalhar com redes... Quero trabalhar com desenvolvimento, né? E aí, a pessoa falou... Mas eu foco em qual linguagem, no caso do movimento, né? Quando eu vou trabalhar com redes, eu vou fazer o que? Ah, vou trabalhar com servidores... Vou trabalhar com suítes roteadores... Vou trabalhar com wireless, com firewall... E eu falo que a vida acaba direcionando a gente, né? A gente vai lá na faculdade... Vai ter um monte de matéria... Né? Nem todas as matérias você vai conseguir desenvolver bem... Porque talvez não seja a sua habilidade principal... Ou a sua área de interesse, né? Mas aí, conforme o emprego que você está... Ou ao que você tem mais facilidade, né? A vida vai te direcionando... E cada um vai focando naquilo que tem mais habilidades, né? Exato. Então, assim... Eu acho que, no seu caso, você está fazendo... A gente está insistindo... Né? Mas, eu acho que... Dessa falta de plataforma, né? Dessa comunicação de time comercial... Você entende todo o fluxo do pacote... Como funciona a internet... Como funciona uma rede interna... Como funciona um servidor... Como funciona um sistema, né? E isso acabou te possibilitando que... Quando a oportunidade apareceu, né? Você só vai aproveitar e retomar aquela vontade que você tinha. Né, Micael? Exatamente, exatamente. Me fala aí, Micael... Uma coisa que eu queria que você compartilhasse com a galera... Qual que é a principal diferença, assim... De quem está querendo entrar na área, né? De TI, também... Que existem bastante vagas no mercado... Que não estão sendo preenchidas, né? Qual que é a principal diferença do curso técnico... O que é ensinado no curso técnico... O que é ensinado na faculdade... E, na sua opinião... A empregabilidade que um dos dois dá... Assim, no seu contexto, obviamente, né? A gente mora aqui num estado, né? É bem específico... Uma cidade... Mas, na sua opinião... A empregabilidade... Qual que é a melhor de cada um? Ou... Não sei... Dá a sua opinião sobre isso, Micael? É, então... O curso técnico, é como eu falei... Tipo assim... Ele dá muita prática, né? Então, eu aprendi real, né? Mexer no equipamento... Mexer no switch... No roteador... Entender a parte de virtualização... Foi no curso técnico... Eu subia a máquina virtual... Subia servidor... Mexia em switch físico mesmo... Então, eu entrava lá... Colocava... Ab... Fazia tudo, né? Isso me deu muita prática, né? Então, assim... Foi o que me fez entender o que era de rede... De fato, né? E a diferença para a faculdade... Que é um pouco mais teórico, né? Principalmente eu que faço EAD... É a parte muito teórica... O EAD, principalmente... Assim... Eu entendo até que a gente precisa estudar... Além da faculdade... É toda... Acho que... Em toda área, sim... Mas... O EAD precisa muito mais, né? Porque... Tem uma base ali... Você estuda... Mas para entender... E ir a fundo... O negócio... É... Você precisa... Estudar mais... Fora daquele contexto ali... Da faculdade, né? Para você conseguir entender bem... Então, assim... Para mim, a grande diferença é essa... Que, assim... O curso técnico me deu... A prática... E a faculdade, hoje... Está me dando a... A teoria... A base teórica... É... A base teórica ali... Para conseguir entender... Mas ambos, assim... Eu acredito que... Para começar... Para quem deseja começar na área... Eu acredito que o curso técnico vai... Vai te preencher mais... Para você conseguir, de fato, entender... O que é a área de redes, né? Porque ali... Você vai conseguir... Aprender... Mexer... Configurar... Não que a faculdade não te dê isso... Mas a faculdade... Você precisa ir além... Daquilo dali... O curso técnico é bem um beabá... O professor vai estar lá... Principalmente... O curso que eu fiz... Era bem desse jeito... O professor estava lá... Estava com muita atenção... Então, era configuração... Errou configuração... Ele estava lá para te ajudar... Né? Então... Fez tudo... Fez muita diferença... Então, assim... Para quem está começando... Eu aconselho bastante o curso técnico... Acho que não é algo... Que você... Descarta, né? A pessoa não tem uma base, né? Isso, exatamente... Se a pessoa não tem uma base... Acho que não dá para descartar... Eu achei muito bom... E a faculdade é isso... A faculdade dá muita teoria... Então, assim... O que me fez... Me ajudou muito... Toda teoria... Que eu estou vendo hoje na faculdade... Eu consigo visualizar... Né? Então, assim... Na área técnica ali... Eu consigo visualizar o que está acontecendo... Aquela parte teórica... Da faculdade... Eu consigo visualizar o que está acontecendo... Né? Por conta disso... Por causa da prática... Eu tive no curso técnico... Então, fez toda a diferença para mim... A junção duas-duas é a melhor coisa... Para mim, assim... Né? É lógico que... Mas quando você procurava... Estágio que você não conseguiu... O que que aparecia mais? Estágio de faculdade ou estágio técnico? Esse é o ponto, né? Eu falo mais de ensino, né? Ensino real... Os dois é muito bom... Mas... Na procura de emprego... A faculdade, né? A faculdade... É o que eles estão pedindo... Principalmente... Mais do que a faculdade... Eu acredito que é o CCNA, né? Você acha que mais? Eu acho que o CCNA... Porque, assim... Estudando o CCNA um pouco, né? Cara... Esse CCNA te ensina muito o que é redes, né? Eu senti isso, assim... Que ele... É muito profundo o negócio... É bem basicão... Vai até um avançado surreal, né? Onde a gente ensina bastante o CCNA... Então, acredito que até na área de... De redes... O CCNA... Está ali na ponta... Batendo junto com a faculdade, né? Eu acredito isso ali... Que está os dois... E depois vem o curso técnico... Então, assim... Para emprego... A faculdade faz... Faz diferença, né? É mais procurada... É uma coisa que... Na época que eu estudei... Eu já tinha o CCNA... E eu comecei a estudar o CCNP, né? Mas... Eu acabei entrando... O meu emprego... Mas isso foi em 2007... Faz muito tempo, né? Eu estou de trânsito para o tempo que eu não consegui opinar sobre isso... Eu entrei no NOC... E ali eu tirei no comecinho o CCNA... Depois eu tirei a faculdade... Na época... O exigido para ser contratado era o CCNA, né? CCNA, né? Não sei se... É assim... Eu... Se você é formado... E não tem certificação... É... Eu sei que é caro... Né? Se a gente não está lá... Dependo da cotação do dólar... Você vai gastar até 2 mil reais aí... Exatamente... Tomando livro e prova, né? E não é fácil... Se eu reprovar... Você perde dinheiro... Mas... Eu acredito que... É um... Não te traz um diferencial... Sim... Né? Mesmo que você não trabalhe com o Cisco... Eu indico tirar... É... Ele traz... Ele aumenta a sua chance de ser promovido... De empregabilidade... Exatamente... Né? E... E... Também para você... Aparecer... Né? Melhor para as empresas... Né? É... Então é um jogo do mercado... É um mercado jovem... É... Exatamente... Exatamente... Eu lembro quando eu entrei na HP... Micael... Eu... Todo mundo não tinha curso técnico... Quer dizer... Boa parte das pessoas que eu admirava tinha curso técnico... Eu não tinha... Ah... E eu... E eu percebi que... Que a base deles era muito boa... Né? Uhum... É... Então... Mas assim... Eu fiz uma faculdade... Né? Que... Que eu gostei muito... Era que eu podia pagar na época... Eu gostei... É... Um dos conselhos... Vou abrir para vocês aqui... Que eu sempre dei para o Micael... É... Se você não tem dinheiro para fazer uma faculdade... É... Né? Eu estou falando com pessoas que... Que tem a necessidade de... De... Ter um desejo de querer... De querer mudar de vida... Né? Ter uma formação... Mas não tem uma condição financeira... Né? Eu falava... Eu falo para o Micael... Eu sempre falei para o Micael... É... Faça qualquer uma... Mas faça... Né? Na hora que você for procurar um emprego... E... Dificilmente eles vão perguntar... Qual foi a universidade que você se formou? Dificilmente... Né? Obviamente tem empresas... Multinacionais que vão pensar... Pô... Eu quero aplicar daquela federal... E mesmo assim... O cara da federal... Muitas vezes é muito teórico... Não é prático... Exato... Então... Não se sinta constrangido... De fazer uma faculdade mais barata... Hoje a gente tem faculdades com preços... Que eu acredito que cabem no bolso... Da maior parte das pessoas que trabalham... Ou se não couber... Dá para se programar... Né? Enfim... Cada um tem a sua realidade... Mas eu indico... Né? Tenta buscar uma formação... Nem seja um curso tecnológico... Né? No caso do Michael Ferreira... É... E tem uma formação... Né? Porque... É... Até para você evoluir... Fazer uma pós-graduação... Um MBA... E abrir essas portas... Né? Se o currículo ir ali... Permitir... E tem faculdades bem baratas... Assim... Se procurar... Né? De... Duzentos reais... Exato... Cento e poucos reais... Né? Que... Assim... Não é a dos sonhos... Né? Mas você... Você pode ter uma formação... E a partir dali... Que você arrumar um emprego... Né? Um estágio... Aí você pode caminhar... Para a formação que você deseja... Ou você faz uma pós... Numa faculdade que você deseja... Né? É... É... E é uma das coisas assim... Que... Até você falava muito... Né Diego? Tipo assim... Conhecimento nunca é demais... Né? Então assim... Você sempre usa... Aquilo que você vai aprendendo... Durante sua vida... Né? Então sempre vai usar... Em alguma maneira... Né? Então assim... É... A faculdade... Ela é boa por conta disso... Porque... Assim... Você vai fazer... Por mais que às vezes... É... Você acha... Pô... Difícil... É ruim... É muito tempo... Ou... Né? Eu sigo muitas pessoas com... A parte... Da área financeira assim... O pessoal fala... Ah... A faculdade... Às vezes não é muito bom... Você pode investir... Pode fazer isso... Só que cara... É um investimento a faculdade... Né? Porque você... Uma hora pode usar aquilo dali... Durante a sua vida... Você não sabe o que vai acontecer... Você pode usar a sua faculdade... Para alguma coisa... Com certeza... Nada... É jogado fora... Né? É... Isso eu peguei... É um aumento... Criar sua empresa... Exatamente... Então assim... Isso faz diferença demais... É muito bom fazer faculdade... E Caio... Você vê aqui que... Atrás aqui... Eu tenho um monte de livro... Eu gosto muito de comprar livro... Sempre estou lendo livro... É uma maneira que eu tenho de me atualizar... É... Você compra livro... Faz curso... Como é que você faz aí... Desde que você... É... Começou a estudar... Né? Para os técnicos... Agora na faculdade... Como você... O que você faz aí... Você não faz nada... Só lê blog... É... Então... O que que eu... Assim... Eu não tenho um costume de ler... Eu estou aprendendo... A ter mais costume de ler... Né? Então assim... Eu estou me forçando mais... É... Então normalmente... O que eu pegava era sempre um curso... Né? Então assim... Tem várias plataformas... Que tem curso baratinho... E assim... Muito bom... Muito bons para você aprender... Né? Algo novo... Então assim... Eu sempre... Eu até falo... Brinco aqui no trabalho... Eu sou muito fominha de curso... Né? Eu olho um curso... Falo assim... Cara... Eu vou lá... Compro... E vou fazendo durante o tempo... Né? Eu vou na... Na Udemy ali... Que é... Que é que você consegue... Algumas promoções... Meio baratinhas ali... Meu carrinho lá... Meu carrinho não... É lotado de... É lotado... É baratinho... Então assim... Cara... Eu olho promoção... É 29... 20... Então assim... Cara... Eu vou pegando... Mas que às vezes não seja da... Da área de rede... Seja de outras coisas... Né? Eu vou comprando ali... Deixando... E vou fazendo durante o tempo... Né? Então assim... Eu sempre gostei... Mais de fazer cursos... Né? Eu sempre... É... Eu aprendi mais... Né? Do que ler... Porque como eu não tive costume de ler... É... Nunca tive costume de ler... Né? Eu me forço um pouco... Mas eu não tinha... Nunca tive costume... É... Eu tenho alguns livros... Né? Não na área de... De rede... Mas eu tenho alguns livros que eu gosto de... Aprender algumas coisas... Né? Mas a maioria das... Das coisas que eu estudo mesmo... É... É um cursinho... É esses cursinhos que eu compro por fora, né? Então assim... Cara... Pra mim é... É muito bom... Eu aprendo bastante... É... Eu acho que cada pessoa consegue... Vai pegando um jeito de... Tem mais facilidade, né? Músculo livro... Você tem um... Uns cursos... Que... Pode citar um curso da área... E curso que não é da área... Que você... Cara... Eu já... Eu comprei um da... O que eu terminei... Que era de CCNA... É... Tô lembrando agora qual era... Acho que era da B... Eu tenho também... Eu tenho vários CCNA... Eu tenho... Cara... Eu tenho dois... Eu tenho inglês... Eu tenho um monte lá... Cara... Eu tenho dois... Eu tenho de duas versões, né? Acho que... Eu tenho uma versão do ano passado... Que eu comprei... E acho que de 2019... Do CCNA... Então assim... Cara... Eu comprei esses dois... Um deles eu terminei... O outro eu não consegui terminar... Mas um deles eu terminei... É... Eu tenho um curso de Power BI... É... Legal, hein? Eu tenho que aprender um pouco de Power BI também... Porque é necessário... É assim... Eu comecei a perceber que... Onde o trabalho precisava um pouquinho... Então eu comprei um de CCNA... É... Eu fiz alguns cursos de gestão... Assim, né? Pra poder... Aprender um pouco... Cara... Que foi um curso muito bom... Eu sempre fui muito travado pra falar... Então... O curso de oratória me deu uma... É... Técnicas, assim... Pra poder falar... É... Me pôr em algumas vezes... Em reuniões... Pra estar apresentando... E tudo mais... Então eu fiz um curso de oratória... Foi muito legal... Mas assim, cara... Fala... Tem outros, né? Não vou estar lembrando aqui... Mas... Esse foi... Foi alguns, assim... Que eu estou estudando ainda, né? O Power BI eu estou estudando... Alguns gestões também... Então eu vou aprendendo... Tem alguns de Marte... Estou estudando também... Comprei um de Marketing... Digital... Que é muito legal... Cara... Fui aprendendo algumas coisas... Aprendo um pouco lá... De tráfego pago... É uma mistura, assim... Mas é o que eu consigo... Eu vou pegando de cada um... E vou aprendendo, né? Isso é muito legal... Gosto muito... É... Eu acho que é... É bacana, Michael... Assim... É... Porque você vai criando... Várias habilidades... E aí você está em uma reunião... Numa apresentação... Ou até pra você entender... Coisa que pessoas de... De... Né? Um... Se leva... Um diretor... Falando... Você já começa a ficar boiando... Ali, né? É... Exatamente... Tem que se botar de um jeito... Consegue ter argumento... Vocabulário... Pra conversar, né? É... Exatamente... Muito legal também... Você falar que... Não é só... Tem muito segredo aí, né? Pessoal... O Michael... Assim... Tem todo... Todo um segredo atrás aí... Que... Exato... Que está permitindo ele... Ele... Alcançar as metas dele... É... Ele mirou... Assim... Tem uma história legal... Que eu queria contar aqui... É... Mesmo depois... Quando o Michael... Ele... Ele não entrou na área de rede... Né? Estava trabalhando... E aí um dia ele chegou pra mim... E falou assim... Ó... Estava orando... Tal... Deus falou pra eu... É... Não... Deixa eu voltar atrás... Eu... Uma vez eu apresentei o Michael... Para alguns colegas de trabalho... Né? Tal... E aí um colega falou assim... Ó... O teu cunhado lá... Cara... Tá querendo entrar na área de redes... Tal... Eu vou arrumar uma vaga pra ele... E aí... Vai rolar uma situação ali... E era... Acho que era... Julho... Ou era agosto... Ele tem que tirar o CCNA... Até... É... Não... Era começo do ano... Começo do ano... Acho... Acho que era... Até março... Se eu não me engano... Se eu não me engano foi isso... Aí ele tem que tirar o CCNA... O CCNA... Até o... O final do ano... Né? E... Eu falei... Tá garantido... Se ele tirar... Tá garantido... E aí eu falei... Fui pro Michael... Falei... Pô Michael... É... O cara ofereceu essa situação... Você topa? Ele falou... Pô cara... Tava olhando a Deus... Pra saber que área eu segui... É... Foi isso... Foi... Foi isso mesmo... Aí ele falou... Não... E ele tinha me falado redes... Eu tava... Pô... Redes... Não deu certo... Eu tentei ir lá no Cruze Tech... Não arrumei estágio... Eu tô aqui penando... Né? E antes de você ter sido promovido... Nesta... Promovido... Exato... Foi... Na produção ainda... Aí começou a ajudar o CCNA... Tinha virado a prova... Não tinha livro em português mais... É... Né? Você começou a traduzir ali... No Google... Claro... Exatamente... Foi tudo... Eu fiz a aula... Cara... Fiz a aula... Fiz aula de inglês... Comprou curso... Aí quando chegou... Dois meses faltando... Né? Pro prazo... E não tinha feito a prova... É... Houve uma situação que a vaga foi preenchida... Porque o dono do contrato da vaga... Obrigou a vaga a trocar a pessoa... Né? E aí aquele plano dele foi frustrado... Né? Ele falou... Não, cara... Eu não vou desistir, não... É... Esse negócio aqui é pra mim... E aí quando chegou janeiro... Aí foi essa história de... É... Exatamente... Estudar... Começar a faculdade... Da área de rede... Né? Eu tava nesse tempo ali... Orando pra Deus... É... Me guiar ali... Né? Pra saber o que eu poderia fazer... Porque assim... Eu sempre tive vontade de fazer outras coisas... Né? É... Só que eu já tinha feito o curso... Né? De redes... Era algo que tava ali... Disputando o que eu queria fazer... Ele ficava ali disputando... Ah... Pô... Posso pra esse lado... Posso pra esse... Posso fazer isso... Aquilo... É... E foi bem nesse momento aí... Que eu falei assim... Cara... Vou botar... Eu comecei a orar... E foi numa semana que veio isso... Essa resposta... Falei assim... Caramba... Que legal... Né? Fiquei animado... Falei... Pô... Então é isso... Aí no meu trabalho foi a mesma coisa... O cara chegou assim... Pô... Cara... Você é de redes... Eu preciso de uma pessoa pra fazer isso... Preciso de uma pessoa que... Consiga se comunicar com o time comercial... E ao mesmo tempo com... Com... Com a TI... Que entenda um pouco... Eu falei assim... Rapaz... Tá aí... Né? Aí foi durando um tempo... Isso daí... Por mais que não surgiu lá na sua vaga... Mas... Me ajudou muito no meu trabalho... Hoje que eu estou fazendo... Então tipo assim... Essa foi uma grande decisão ali... Né? Esse tema... Foi bem legal isso daí... Por conta disso... Porque tinha assim... É... Às vezes a gente olha... Não dá certo numa coisa... E a gente meio que desiste... Né? Assim... Pô... Então não era pra acontecer... Mas não... A gente tem que persistir... Né? Persiste... Não sei... Você escolheu aquilo dali... Você entende que aquilo dali é pra você... Persiste que... É... A gente ia honrar... Né? Então assim... Foi o que aconteceu aqui comigo... Né? Então assim... Foi bem legal... Eu tenho uma história legal disso daí... Eu tenho um amigo... Rafael Cardoso... Ele estudou faculdade comigo... Né? Fez faculdade comigo... E a gente trabalhou junto depois... E aí quando eu cheguei na faculdade... Eu tinha acabado de tirar o CCNA... E eu era todo... Me achava, né? O professor falava... Não é uma pessoa... Tá todo errado... E o Rafael Cardoso... O cara... Ligeirão... Morava na periferia em São Paulo... Assim... E aí... O cara ali... Desperto na vida... Aí ele... Depois ele me encontrou... Ele colou em mim... Eu vou colar nesse cara... Que esse cara vai me arrumar um emprego... E aí ele virou meu amigo, né? E aí... Na época... Ele trabalha em loja de sapato... E ele dava uns cursinhos... De Windows e Linux... Numas escolas pequenininhas... De TI, né? E aí apareceu... Aí ele foi trabalhar na telefônica... Como operador de telemática... Deu um suporte... Um lugar onde ele tinha trabalhado... Falei... Pô... E ele queria pegar a experiência lá, né? E aí... Apareceu uma vaga na empresa que eu trabalhava, né? E eu falei pra ele... Ó, Rafael... Seguinte, cara... Eu vou te oferecer... Vou te indicar a vaga... Mas... Não fala... Não coloca no teu currículo... Que você trabalhava como o vendedor de sapato, cara... Que vai pegar legal, né? Os caras querem saber... Quem tá... Quem tá ali na área, né? E tal... E aí... Beleza, né? Aí chegou na entrevista que ele falou... Falei... Ó, cara... Eu tô... Tô pouco tempo de fome... Mas eu vendia sapato... E aí... E não tinha pouquíssima experiência também, né? Aham... Mas hoje a gente falou assim... Pô, cara... Gostei de você... Eu acho que você vai dar um bom... Um bom técnico... Depois, cara... Ele vai crescer hoje... Eu acho que ele é líder técnico... Uma empresa multinacional... Aham... A gente fala até hoje, assim... Né? E... Eu tô falando isso por causa da origem humilde, né? Que às vezes a gente não se sente capaz... Ou alguém vai dizer... Eu fui o cara que... Que queria que ele escondesse aquela origem... Humilde... Sim... Não humilde, né? Mas assim... Eu achava que não caberia... E ele foi super correto... Honesto... E a vida presenteou ele, né? Falou... Pô, cara... Você foi correto... Honesto... E ali viram que ele tinha muito valor, né? Exato... Né? Tá na ralação lá... Né? Se matando... E tá querendo crescer... Melhorar... E o professor falou... Pô, vem... Vem pra cá... E ele depois que entrou... Ele ficou... Menos de um ano... Foi promovido... Foi... Foi trabalhar num outro cliente... Pra essa empresa... Por uma maneira... Depois essa empresa contratou ele... Ele... Ele trancou a faculdade... Pra poder estudar... Lá era uma vaga de línguas... Ele trancou a faculdade... Pra poder... Devorar os livros, né? A gente trocava muito livro... Depois ele voltou e se formou, né? Mas era isso... É... Micael... Deixa só um ponto aí... Porque realmente... É... Como eu trabalhei muito tempo... Nessa área de fast food... Eu sempre brincava... Sempre brinco muito... Falei... Rapaz... Quem trabalha... É... Comércio... Principalmente na área de fast food... Você trabalha... Faz qualquer coisa... Caio... Faz bem... É... Realmente isso faz diferença... Porque... Cara... A gente aprende... A dar valor ao trabalho... Foi uma das coisas que eu aprendi muito... Nessa... Nessa área... Foi dar valor ao trabalho... Eu dava muito valor... Às coisas que eu ia conquistando... Durante o tempo... Né? É... Realmente... É... Hoje assim... Pô... Quando as pessoas conversam comigo... Fala... Pô... Cara... Eu trabalhei durante um tempo... Na área de fast food... A pessoa... É mesmo? Falei assim... Cara... Foi... Mas é por isso... Porque assim... Eu sei que... Aquilo me ensinou muito... Né? Hoje o profissional que eu sou... Dentro do meu trabalho... É... É um reflexo daquilo de lá... Porque eu comecei... E fui aprendendo... É... A ser um profissional... Correto... Né? Com uma conduta boa... Não enrolar... Fui aprendendo aquilo dali... Então pô... Fez muita diferença aquilo dali... Né? Aquele comecinho... Pra mim fez muita diferença... Show, Micael... Micael... É... A gente tá próximo de finalizar... Eu queria que você... Pensasse em quem tá querendo entrar na área... Tá querendo dar diário... Tá querendo começar na área de TI... Né? O que você tem pra dizer... Pra essa pessoa... Pra ela conseguir se encaixar... E... Né? E ser contratado... Arrumar uma empresa... Ou mesmo empreender na área... Né? O que você tem pra dizer... Quem tá... Nessa fase que você já passou... Né? Sim... É assim... Eu... O que eu poderia dar de conselho... O que eu passei naquele tempo... Foi me permitir aprender algo novo... Né? Acho que... Principalmente... Ou até pra quem tá começando... Ou... Pra quem tá querendo mudar de área... Né? É ser... Tá assim... Com essa cabeça aberta... Pra aprender algo novo... Né? Então assim... Cara... Esteja a cabeça aberta... É... Aprenda... Queira aprender algo novo... Entra de realmente de cabeça ali... Estuda... Porque é uma área muito gostosa... É... É... É muito bom de estudar... Você vai percebendo como as coisas funcionam... Né? Porque... Realmente... É... A parte de tecnologia... Tá na nossa vida hoje presente... Né? Então... É... Se permita querer aprender algo novo... E persista... Cara... Assim... Persista... É... Tenha persistência ali em tudo... Você for estudando... Tudo que... Você está aprendendo ali... Pra... E não se deixa... Levar assim... Né? Foi uma das coisas que me demorou a encaixar algumas coisas pra mim... Porque eu acabei demorando algumas coisas... Porque eu fui tentando desistir... Né? Então assim... Persista... Foi algo que... Eu botei pra mim... Até na faculdade hoje... Faz toda a diferença... Eu estar com a cabeça focada ali... E querer... É... Manter firme na minha decisão da faculdade... É... Então assim... Pô... Vai entrar na área... Entra com isso, cara... Entra com... Querendo aprender algo novo... E com... Persistência... Tipo assim... Cara... Manter a foca ali... Pra você conseguir aprender bastante coisas... Né? Então essa é a minha dica... Que eu deixo aí... Pra... Pra galera que tá... Querendo aprender algo novo... Ou sair da área... Né? Que está hoje... Pra entrar na área de redes... Com alguém que tá começando... Cara... Se mantenha firme... Queira aprender algo novo... E persista naquilo dali... Que você tá estudando... Cara... Que vai dar certo... Deus vai... Pode até você achar que... Que não vai dar... No final das... Né? Assim... Né? Aquele comecinho no meio do termo ali... Você fala assim... Cara... Acho que não... Não vai dar certo... Mas cara... Persiste que você possa... Pra conseguir algo bom... Tenho certeza disso... Que é... Eu criei frutos... Mas que eu não trabalho na área... Mas... Eu criei frutos... Não trabalha, cara... É, né? Você trabalha com suíte... Roteador e servidor... É... Exatamente... Mas você trabalha com negócio... Né? Sim, sim... Você trabalha com negócio... Hoje em dia... Você acabou até citando... Trabalho no tráfico pago... Né? Entender os processos... De marketing digital... Né? Um outro segredo aí... Que eu acho... Que eu acredito que... Que quem trabalha como autônomo... Né? Tem que entender isso... Né? Se a sua empresa não tá... Exatamente... Pensar em como você pode... Participar dessa transformação... Né? Uma coisa que eu gostei muito... Você falou... De persistir... E eu queria só complementar um negócio... É... Eu conheço outra história... E sei que você foi promovido na pandemia... Né? Sim, sim... Quando... Você tava numa indústria farmacêutica... Você tava no lugar certo... Na hora certa... Na hora certa... Exatamente... Infelizmente a situação foi péssima... Pro nosso país... Pro mundo... Né? Mas a pandemia... Pra nós que... Que estamos lutando... Estamos no modo de sobrevivência... Que sobrevivemos... Estamos lutando pra continuar... Existem muitas vagas... Pra trabalhar home office... Né? Sim... E a empresa que você tá... Né? Eu acredito que ela deva ter mudado também... Em parte... Né? Sim... Mudou muito... Pra isso... Então... Se você mora em algum lugar remoto... Né? Ou mesmo... Se você mora nos grandes centros... Existem vagas... Né? Pra trabalhar remotamente... Em outros países... Né? Então... Procure grupos... Existem alguns grupos no WhatsApp... Grupos no... No Telegram... De vagas... De TI... Né? Ou para de redes... Para de segurança... Tente encontrar essas informações... Faz igual meu amigo lá... Cola em alguém que você vê... Né? Que... Que você pode... Que pode te impulsionar... Arrumar uma vaga... Porque tem tem muito... De quem indica... Né? Tem muito disso... Né? É muita indicação... Então... É... Tenta participar... Essa questão de voluntariado... É uma questão boa... Para você... Conhecer pessoas... Né? Que... Que... Tem um... Como você citou... Tem um rapaz lá... Que... Que te ajudou... Né? Você aprendeu bastante coisa com ele... Né? Exato... E... Então... Temos algum mecanismo... Para a gente... Né? É... Tentar se encaixar nisso... Micael... Muito obrigado... Foi muito... Foi muito bom aí... Essa conversa... Eu... Espero que a gente possa... Ter apresentado... Né? Na... Para algumas pessoas... Né? Se você está vendo esse vídeo... E conhece algum jovem... Ou alguém que já... Que está nessa mudança de carreira... Né? Que... Que esses vídeos sirvem... Caminhem para ele... E é isso... Se inscreva no canal... Continue... Dê um like... Deixe nos comentários... Me dá uma palavra final aí... Pô... Prazer... Zão... Estar aqui com você... Cara... Muito boa conversa... Foi muito legal... Porque... É... É o que a gente acaba conversando... Durante o tempo... Né? E a gente colocar aqui... Gosta de falar de tecnologia... De negócio... Exato... Então assim... É muito bom... A gente estar aqui conversando... E... E... Que você que está assistindo o vídeo... Aí... Que você possa... É... Escutar o vídeo... Entender um pouquinho... Do processo da área de rede... Né? Tanto a parte... É... Cursos técnicos... Faculdade... Né? Micael... Porque de novo... De corretivo... Você... Acabou trabalhando... Está trabalhando a área... Né? Não seriamente com redes... Mas te possibilitou... Né? Descobrir um segmento... Que não tem faculdade para isso... Mas que você hoje... É... Ama fazer o que você faz... Exato... 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 Então assim... Para quem está assistindo aí... Cara... Só manter um foco... Manter um foco... Aprenda... Estude... Cara... É... Vale a pena... Vale muito a pena você estudar... É como a gente disse... Todo... Durante... Na live aqui... Né? Que... O conhecimento nunca é jogado fora... Né? Então... Cara... Estude... Aprenda... Vai valer a pena no futuro... Beleza? Fechou... Valeu, Micael... Obrigado... Um abraço, cara... Um abraço... Tchau, tchau...